E aí 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 Chega, né? De novo Você gosta de tia? Sim Opa! A tia Lili A tia Lili tá na casa dela Ela? É Só a mamãe Só a mamãe hoje, né? Só a papai A mamãe com o papai e o irmão, né? Irmão? O Vitor? O Vitor tá aqui também brincando com o irmão Sim O de Belém É O que você tá pensando? Não, de subir por aí não vai nem pensar Nem pensar, dá a volta É, por aí Na escadinha Igual nado Igual o que? Nado 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 Gurubi Gurubi Nossa Senhora Tô vendo agora que você vai capotar Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio? Tá frio Tá frio Tá frio aqui Tá frio hoje, né? Tá frio Vão lá pra dentro Lá dentro não tá frio não Tá frio não? Lá dentro não É menina custosa Igual a marcha Igual a marcha Isso mesmo Nossa, deixa a mamãe tirar Nossa, deixa a mamãe tirar